A pedido de um seguidor, temos aqui a Uber, para analisar, para estudiar. Uber tem tendência alcista? Sim, tem tendência alcista, mas não me gusta esta aula aqui de Uber, não. Vamos ver aqui a tendência alcista de Uber. Aula de tendência aqui, e aqui a aula de correcção. Eu creio que sai isso, não? Sim, sai. Mais uma vez aqui, Uber fez outra aula de tendência, certo? Quando chegou nesta região aqui... Ai, nem gostava mais. Quando chegou nesta região aqui, tocou em uma LTB, linha de tendência barrista. De onde vem esta LTB? Já vou ensinar. Vale? Depois de haver tocado aqui, isso aqui é um movimento a la barra. Todavia não é isso a rotura deste bairro, vale? Está aqui, perfeito. Pero o que passa? Isso aqui é uma pequena revalorização. Sim, sim. Hace aqui um movimento a la barra e faça a rotura deste bairro aqui. Câmbio de tendência. Deja de estar em uma tendência alcista e passa a estar em uma tendência barrista. Quando uma acção está em tendência barrista, o que tenho que fazer? Pensar em vendê-la, invertir em sua desvalorização. Não vendê-la no sentido de que ela é comprado e vou vender. Não. Isso aí eu teria que haver feito antes com a ordem de stop loss. No sentido de que se a acção está bajando de preço, eu posso, sim, invertir em sua desvalorização. Neste sentido, vale? O que é esta linha aqui? Vamos ver. O gráfico mensual aqui, esta linha, não é semanal, porque Uber cotiza em bolsa há pouco tempo, desde 2000, desde maio, não? Maio de 2019 cotiza em bolsa. Então, é um gráfico semanal, vale? Este gráfico semanal aqui, o que eu fiz foi unir os picos, ah? Picos descendentes. Então, eu unido aqui. Então, o que passa? Em um gráfico semanal, Uber tem tendência bajista, vale? Um pico mais baixo que o outro tem Uber, não? E, consequência, um baio mais baixo que o outro. E esse gráfico diário, ah? Se faz a rotura deste baio aqui, já poderia ser, até considerar Uber sendo um cambio de tendência, pensando na tendência bajista. A rotura aqui deste baio, então, poderia vir, onde? Poderia dar uma frenada, mais ou menos, aqui, a 26,60, ou, então, buscar aqui os 21,65, ah? E, até mesmo, em consequência, buscar os 13,75, que é a mínima, se não estou equivocada, assim, o preço mais baixo que eu vou cotizar com o desplome de la bolsa. É o que eu vejo em Uber. Agora mesmo, como o Axon está baixando de preço, eu não vejo compra. Para pensar aqui que Uber mantém a tendência, o CIS, que tem que fazer? Aqui, volver a revalorizarse, se é a rotura deste pico. Necesita ser de golpe esta revalorização? Não. Pode ser assim. Pode ser revalorizar um pouco. Não faz falta que venha a ser a rotura do pico. Depois, fazer uma pequena desvalorização, certo? E, mais uma vez, fazer aqui um movimento de alça, fazendo a rotura deste pico aqui. Então, sim, já mantém a tendência alcista, o gráfico vuelve a ser alcista, neste sentido, e eu posso pensar em comprar as ações de Uber. Mas o gráfico não me gosta muito, não. Se segue assim, se desvalorizando nos próximos dias, vai ser aqui o cambio de la tendência. Se te gostou deste vídeo, deixa um like, por favor, inversores. Tem que deixar um like, ah? Tem que deixar um like. Nós que fazemos vídeos para a internet, necessitamos de like para saber se estamos indo no caminho certo. Necessitamos também de nossos comentários. E sugerências também de temas para vídeos. Necessitamos disso, para que o trabalho siga. Sem a sua ajuda, isso aqui não existe. Não esquece disso, inversores. Assim que um super like, apontar-te ao canal, tocar a campanita para ser notificado todas as vezes que eu venho a publicar um vídeo e que mais. Eu creio que é isso, não? Sim, eu creio que é isso. E eu os vejo em um próximo vídeo. Até logo, queridos inversores e inversoras. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti